É isso mesmo, Chicão, o núcleo de inteligência da Polícia Militar, juntamente com o Patamo e também o Canil aqui de Cacoal, conseguiram realizar uma apreensão de cerca de 3 kg de maconha na noite de segunda-feira, escondida em um terreno aqui no bairro Colina Parque. Esta apreensão é um fruto de investigação na qual resultou a prisão de um homem no último dia 6, aqui mesmo nesse bairro. Os policiais então começaram a monitorar as proximidades da residência em que ele morava, inclusive com o auxílio da população, e conseguiram interceptar essa droga que estava enterrada dentro de recipientes, porém em locais diferentes, tudo isso para dificultar o trabalho da polícia. Através disso aí, os policiais localizaram o ponto específico em que a droga estava enterrada com o auxílio do Canil. Além da droga apreendida, também foram localizados alguns perfumes que eram utilizados como moeda de troca com o entorpecente. Após toda a ação policial, os produtos e também a droga foram encaminhados à delegacia de polícia civil, onde foi realizado um boletim de ocorrência e as procedências, a partir de agora, estão por conta da polícia civil. Nós tivemos aí informação através do nosso núcleo de inteligência, que já vinham monitorando a situação, de prisão de um indivíduo já por tráfico de drogas no último dia 6 desse mês. E dando continuidade aí nas buscas e informações, foi sabido pela polícia que havia uma certa quantidade de drogas escondida no matagal próximo da casa desse indivíduo. Então, depois dessa informação, nós junto com o núcleo de inteligência e o Canil, fizemos buscas no local, que seria o local de esconderijo da droga, e foi localizado ali pouco mais de 3 quilos de substância, provavelmente maconha, vai ficar a cargo agora da perícia testar isso, que estava enterrada em baldes, colocada num terreno ali, numa área de APP, próximo do bairro Colina Parque. Uma artimanha, no caso dos agentes aí, tentar dispersar a droga em vários locais, para caso, se for localizado um dos invólucros, ele não tenha perca total da quantia de entorpecente. Mas aí a gente, com o apoio dos cães, que foi fundamental nessa busca aí, conseguimos localizar todos os locais onde estava enterrada essa droga. Além da droga, também foi encontrado pés de maconha, que ele já estava cultivando ali, e alguns objetos, perfumes, que provavelmente são oriundos de furto, e usado como moeda de troca para o tráfico de entorpecente. Então, agora fica à disposição da justiça, né, a gente entregou ocorrência aqui na delegacia, então a autoridade delegada vai apurar os fatos, e se assim ele achar conveniente, ele vai linkar uma ocorrência na outra, tendo em vista que as informações dão conta de que a droga pertence a ele. e ele vai fazer o adendo, e no caso de concreto a informação, ele vai responder também por mais essa quantia de droga e tráfico de entorpecente.